Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes do Flamengo. Você sabia que o Flamengo vai ganhar um dinheiro da FIFA após a participação de quatro atletas do rubro negro na Copa do Mundo? Pra quem não se lembra, Arrascaeta, Varela, Everton Ribeiro e Pedro, a gente vai falar sobre isso. O Pedro também fez uma publicação muito emocionante nas redes sociais, vamos falar sobre a participação do Pedro na Copa do Mundo. Tem também os nomes que estão sendo cotados para assumir o comando da seleção brasileira. E tem dois treinadores hoje que estão sendo cotados que passaram pelo Flamengo recentemente. Quem são? Vou falar já já também sobre isso. Isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes queria pedir pra você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. E assim você vai ajudar o canal Vene Casagrande a crescer ainda mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser ajudar de maneira financeira, o meu muito obrigado, o Pix está aqui na descrição e o link para o clube de membros também. Vamos lá galera, é o seguinte, vocês sabem que a FIFA, ela paga uma quantia por cada jogador convocado para os clubes. No caso do Flamengo, o Flamengo teve quatro jogadores convocados para disputar a Copa do Mundo. Arrascaeta, Varela, seleção uruguaia, Everton Ribeiro e Pedro, seleção brasileira. E cálculo é em cima de dia, desde o dia da preparação até o fim da participação do atleta na Copa do Mundo. Então, baseado nesses quatro jogadores e o tempo que eles ficaram à disposição dessas respectivas seleções, o Flamengo vai receber R$ 4.600.000,00 pela participação desses quatro atletas durante a Copa do Mundo e o período de preparação pré-Copa do Mundo. É um dinheiro que vai ser super bem-vindo, obviamente, lá no Flamengo. Vai ajudar, agradecer também o fato de nenhum jogador do Flamengo ter se machucado durante essa disputa de Copa do Mundo. Pelo contrário, o Arrascaeta, quando foi acionado ali como titular, foi muito bem. O Varela entrou ali em determinados momentos, não fez uma Copa do Mundo formidável. A Vertor Ribeiro nada pôde fazer, o Titipoco acionou o meio-campo rubro-negro. E o Pedro, na minha opinião, foi bem quando ele foi acionado, inclusive, na disputa de pênalti com a Croácia. O Pedro foi lá, marcou o gol, teve gol rubro-negro na Copa do Mundo. Então, fica aí a informação para vocês. E por falar em Pedro, ele fez uma publicação nas redes sociais, agradecendo o apoio do povo brasileiro, bem emocionado, e ele disse o seguinte, abre aspas, Quando nos aventuramos no esporte de alto rendimento, sabemos que existiu o lado da dor e o lado da felicidade. Vitória e derrota. Mesmo consciente disso, nunca estaremos preparados para a dor e a derrota. A Copa nos leva a viver os extremos. Hoje vivemos o pior lado da extremidade. Dói, machuca, uma tristeza inexplicável, uma dor que nos tira do rumo. Temos como caminho seguir adiante, sofrer, aprender com as derrotas e buscar evolução. Assim faremos. Voltaremos ainda mais fortes. Obrigado por todo o carinho e apoio. Nós sonhamos juntos, Brasil. Por mais difícil que esteja sendo hoje, seguiremos juntos sonhando e trabalhando para tornar realidade. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade. Em tudo, dai graças. Fecha aspas o Pedro. E por falar em Copa do Mundo, vou te falar, cara. Eu, depois da eliminação da seleção brasileira, decidi que ia torcer para Portugal. Mais uma eliminação. Na boa. Portugal, para quem não sabe, perdeu para Marrocos, para o 1x0. No jogo que foi meio-dia desse sábado. E no jogo de quatro horas desse sábado, um jogaço. França e Inglaterra. França venceu por 2x1. Ao menos eu acertei esse placar no bolão. Então, o Kane perdeu um pênalti na reta final do segundo tempo. Poderia ter sido um empate ali de 2x2. Mas a França se classificou e ficou decidido o seguinte. França, Marrocos, Argentina e Croácia. E aí, a sua torcida vai para quem? Na boa, galera. Não vou negar. Vou torcer para a França. Pois é. Muita gente vai me criticar por isso. Mas, para mim, a França é que está jogando o futebol mais bonito nessa Copa do Mundo. Então, eu queria que o Marrocos ganhasse. Mas acho muito pouco provável. Entre aspas, não vou gastar minha energia com o Marrocos. Acho que vai dar a França. Falar em seleção brasileira ainda? Vamos lá. A seleção brasileira está sem treinador, né, pessoal? O Tite, ainda bem. Não vai continuar no comando da seleção brasileira. E por falar em Tite, galera, na boa. Hoje eu vi gente defendendo o trabalho do Tite na seleção brasileira. Repito. Um trabalho pífio. Um trabalho ruim. Um trabalho fraco. Poxa, Venê, mas o que ele fez nas eliminatórias da Copa do Mundo foi um absurdo. Gente, a seleção brasileira é a única seleção que participou de todas as Copas da história. Ou seja, todo treinador, independentemente se foi feita uma boa campanha ou não, conseguiu sucesso nas eliminatórias da Copa do Mundo. Porque é um título, beleza, bacana, legal. Mas o que importa é a vaga na Copa do Mundo. É por isso que tem a posição. Então, o Tite fez um trabalho fraco, fraco, fraco. Além de duas eliminações em quartas de final para duas equipes europeias que, digamos assim, nem são isso tudo aí. Que no caso a Bélgica em 2018 e agora a Croácia em 2022. Não é boa. Tite, trabalho fraco. Mas agora a CBF tem a árdua missão de decidir qual será o próximo treinador. Eu penso o seguinte. Para mim tem que acabar esse preconceito de que treinador estrangeiro não pode assumir o comando da seleção brasileira. Por que que não pode? Por que que não pode? Sejamos francos. Quantos jogadores que atuam no futebol brasileiro foram para essa Copa do Mundo? Três, né? O Everton, goleiro do Palmeiras, Everton Ribeiro e Pedro. Os dois jogadores do Flamengo. A seleção brasileira já é toda europeia, gente. O Hendrik com 16 anos aí, ó. Já está sendo vendido ao Real Madrid. Os jogadores, eles estão indo cada vez mais cedo para a Europa. Então qual é o problema de ter um treinador europeu? Em cima disso, dois europeus estão sendo bem avaliados pela CBF para assumir o comando da seleção brasileira. A Bél Ferreira, que faz um trabalho fantástico no Palmeiras. Dois anos, inclusive já conhece bastante o futebol brasileiro. E Jorge Jesus, que fez um trabalho fantástico em uma recente passagem pelo Flamengo. Outros dois treinadores bem avaliados são Dorival Júnior, que recentemente fez um bom trabalho em curto espaço de tempo no Flamengo, sendo campeão da Copa do Brasil da Libertadores. E Fernando Diniz, que é um treinador que, embora não tenha conquistado títulos expressivos desde quando começou a carreira como treinador, fez um bom trabalho em 2022 no Fluminense. Vale ressaltar que ele chegou no meio da temporada, foi contratado no meio da temporada. E de fato é um treinador que entende muito de tática. Nunca ganhou nada expressivo na carreira ainda, eu acho que em algum momento ele vai ganhar. Mas também é bem avaliado. A questão é o seguinte, na boa, eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que se for para tentar um técnico estrangeiro, tenta o Abel Ferreira. Está no futebol brasileiro, faz um trabalho fantástico, conhece muito o futebol brasileiro, conhece os jogadores, é estudioso, é jovem. Se eu não me engano, o Abel Ferreira tem 48 anos, se eu não me engano é isso. Ou seja, uma projeção absurda na carreira de treinador. Agora, tem que ver se o treinador que irá receber a proposta, tem que ver se o treinador vai aceitar a proposta, está disposto a abrir mão do dia a dia de um clube. Porque ser treinador de seleção brasileira é totalmente diferente de ser treinador de um clube de futebol. Você não tem a rotina de treinamento diário, você não tem a rotina de viagem. O trabalho do treinador da seleção brasileira, nada mais é que ficar assistindo aos jogos, óbvio, viajando, envolve muita coisa. Eu estou aqui resumindo de uma forma muito sucinta o que faz um treinador de seleção brasileira. Mas, se fosse para eu escolher, se eu fosse dirigente, a minha opinião é Abel Ferreira. Acho que o Abel Ferreira tem as credenciais para poder assumir o comando da seleção brasileira. E vocês? Vocês escolheriam quem desses quatro aí? Jorge Jesus, Fernando Diniz, Dorival Júnior, Abel Ferreira. Quem vocês iriam escolher? Galera, só para finalizar aqui, o Rodinei já desembarcou lá na Grécia para se apresentar ao Olimpíc. Olimpíacos, eu estou com um inverso aqui na cabeça, para se apresentar ao Olimpíacos, assinar o contrato, finalizar tudo da parte burocrática e ser anunciado. Então, o jogador, de fato, já disse adeus, já até se despediu nas redes sociais. Um vídeo muito bacana, inclusive. Toda sorte e sucesso ao Rodinei nessa nova empreitada lá na Europa, nessa trajetória lá na Europa. E, galera, em breve vou divulgar uma novidade aqui no canal Vene Casagrande. Cara, fechei uma parceria muito bacana, muito bacana. A gente está apenas preparando, enfim, a artezinha para poder anunciar de uma maneira bem bacana aqui para vocês. É algo que eu sempre quis, então vou divulgar em breve. Fiquem ligados aí no canal, não deixem de se inscrever, ativar a notificação. Tamo junto. Valeu, agora eu vou curtir um finalzinho de sábado, que eu mereço, que eu não sou de ferro. Abraço.